Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Estamos aí de volta mais uma vez Pra mais um vídeo da série Co-op com o Tio John E mais uma vez com o meu amigo De novo Ah, o Jefferson Tá faltando o Vanildo, cadê o Vanildo? Eu quero ver o Sonic Mario aí de novo com a gente Tem vaga pra mais gente ali Podia ser um 4, né? Jogando D4 sem malícia, tá? Jogar D4 sem malícia Ou o lugar Homem-Arenha Guloso Não é Homem-Arenha? Homem-Arenha? Sei lá Homem-Arenha é 4, porra Ex-Masic são 5 Aperta aí, let's start aí Vou jogar esse carinha aqui Esse maluco Boris, ele dá pilão O que é o mais bizarro? O mais bizarro é o cara do Boris que dá pilão O Wade é o melhor Você gosta de personagem de carro? Personagem de carro, eu sei quem gosta é o meu amigo Joe Soares Eu acho que foi o mais bizarro do susto Se você botar pra baixo e apertar o botão de soca, ele dá um golpe baixo Se você botar em diagonal e pula, ele dá uma corrida Ele bate Sim, me lembro que o Joe gosta aí que ele tá com o Joe Soares Lembro, é o Neketsu Oyaku, eu acho que é o nome É, até interessante Ele é O Joe Soares pode aparecer aqui no co-op com o Joe Joe também Diagonal pra baixo e pulo O Garrado, duas joelhadas, normal Duas joelhadas e chega pra trás Olha o botão Apertando o botão junto é o famoso E botando pra frente ele vai andando A co-op com ele da Chun-Li Eu já tô na minha onda Como você aclimatou com o Joe Soares? Dá um pezinho igual da Chun-Li também Apertando rapidinho Parece que tem Breakers Não joga É, só que o Breakers ele é um protesto Não, não tem um que dizer Esse cara é bom. Pô, deixaram a comida ali. Ninguém pegou. Tirar o Medina ali do banco. Acorda, mano. Acorda. O pilão vai dar uma sopa. O cara da bolinha do banco. Abaixo do soco e o Diogo vai pulo. O agarra. O agarra agarra. Como ele rola no chão da bolinha do banco. Ele é o chefe. Morreu na cara do sangue. Sempre mandasse um tiro. O cara do sangue. Até que não dá para acertar. Ninguém não dá para acertar o outro. Esse é um jogo que... Cheio de impedimentos na rua. O chefe. Esquerda. Fecha, gente. Ficки. Agora é que. Estou dando uma sede. Aaah... deixou agarrar. Não deixo agarrar, não. Mais uma. Agarra ainda. Garra com muito sangue. Olha que o sangue. Olha que o sangue. Quilão Tá arrondado Quilão Ainda não nasceu no breaker Esse jogo é muito bacana, quase ninguém comenta sobre ele A pessoa comenta muito sobre Birear Como fala, né O pessoal fala muito do Cadillac, do Capitão Comando Do Final Fight Mas ninguém lembra do Violent Storm Verdade, é um jogo muito bom da Konami Eu só vi esse arcade uma vez na vida Eu, pra falar a verdade, nunca vi esse arcade Eu lembro que tinha um amigo nosso Na turninha, ele falava muito desse jogo Tinha lá em Marechal Hermes É só lá que você vai ver depois Por isso que é uma máquina grande O som era altão Era original É Ele falou que tinha músicas cantadas A gente ficava babando, né Igual a máquina cantada do Ganinho É, o que tava com tanto do Ganinho Era grandona a máquina Era alto o som também Estrombando Vamos bater Vamos bater em geral Vamos passar o Break É um jogo meio injustiçado, cara Ele é muito bom Ele é bem divertido O pessoal até lembra também O pessoal até lembra também de outro obscuro Que é o Vendetta também, né Mas ninguém lembra disso aqui Mas ninguém lembra disso aqui Que é o Vendetta também Caraca, uma louca me sentou a Pua aí Sentou a Pua? É É É É É Tem que ter cuidado com o que tu fala Porque as crianças estão assistindo, né É É O maluco sentado na beira do negócio É É É É Os dois Mas ele vira bola Engraçado Tu pega o Leiton e ele vira bola O porquinho virou uma bola de futebol americano. Acabou. Acabou, minha senhora. Acabou com o teu filhote. Segura. Mas era um porquinho. Quando tu pega ele virou uma bola. Ah é? Gostaria. Olha ele. Arroz com ovo ali. É um prato de comida. Um prato de comida do Gessé. Porquinho pega e vira bola. Caralho, não respeita um soco não. Vai bater nos humildes. Os humildes não respeitam o teu soco não. São ali. Troca tapa contigo. Olha o Blank. O Blank e o Ed Corcunda. Olha o Ed Corcunda também. Guarda aí de Corcunda. Ah miseria. Pega ele no pilão. A bala foi graça dele. Pega ele no pilão. Nossa. Perdeu tesoura irmão. E agora eu uso mais ou menos. E agora eu uso mais ou menos. Não existe também. Não existe também. Não existe também. Não existe. Mas a galera teve o gol. Não existe. Desgraçado. Não existe. Não existe. Bate os dois mesmo. Mete o caceta em todo mundo. Opa. Sem distinção de raça e idade. Gênero. Coraçado. Eu tô malocão de 4 do rio. Ataque tacağ-turungui. Ataque tacağ-turungui. Ataque tacağ-turungui. Epa! Ataque tacağ-turungui. Ataque da escorungui. Ataque da escorungu! Boa transição. Faca no bucho, olha o punk, bem batendo cabeça ali, isso atraiu o movimento, mano! A gente vai para quebrar o cenário, olha o Paulinho Serra, igualzinho no punk, ele ficou desviado, ele virou mendigo, Paulinho Serra! Faca no bucho, olha o Jack Agui! Muito horrível! Fica até o Bronco, né? O Bronco! O Bronco era maneiro! Olha o maluco vendendo o Bungie Gang ali, olha! Chama o Vanillo, chama o Vanillo para fazer um rol com ele ali, olha! Será que tem um cartuchinho de mag ali? Caçadores de game! Não tem um cartuchinho de mag aqui não! Caçadores de game! Caçadores de game! Caçadores de game! Ficou olhando para o outro lado, mano! O Giga Deft! Olha o outro! Ah, velho truque do barril no Final Fight! Caralho! Calma, canada! Caralho é melhor! Caralho a menina do várias coisas! Minigão tacando bomba! Tá bonito? Fiz um passo de break! Os negros são muito grandes, quase não tem tempo de reação. Quase não dá tempo de reagir. Os negros são muito grandes. Desgraçado! Tome! Tocou na cabeça! Toma! Opa! Falta agora na cadeira! Tocou a cadeira na mão! Vem! Vem! Vem dançar! Vem dançar! Vou encelar pro meio do ano! Vem dançar! Os trocos combinados! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Dá um sino do Mario ali, mano. Potássio, potássio. Potássio. Banana é potássio. Ai, miserável. Não dá pra jogar ele não, não dá pra agarrar o bordão não. Tentar jogar ele, tu cai. Ele cai em cima de tu. Será que eu acho que eu já vi isso em algum lugar, hein? Esse jogo é uma salada, né cara? É uma mistura de um monte de coisa, um monte de jogo, né cara? Total, feijoada. Pegaram uma pancada de jogo, né cara? Rush in Beat, Final Fight, Capitão Comando, Vendetta. Lembra Rush in Beat pra caramba. Vários golpes, né? Rush in Beat também tem golpes pra caramba. Bom... E Street South End também, né? Lembra muito South End também. Somente o 2. O guarda da Knap é bom. O guarda da Knap é bom. Garra e pilão. Tem uma cuspindo fogo, acho que é isso. Tem uma vadora na boca. Tem uma vadora na boca. Ha, ha, ha. Deve ser por causa do Android que ele usa ainda. Ha, ha, ha. Não parece que o Wall Pops não sabe. Ha, ha, ha. É, o gatinho. O gatinho vira a bola. Nossa, né? Nossa, pimpada. O Blunker. Caraca, o Masterius. Masterius. Ha, 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 ha. É a vadora do Mortal Kombat. Um Pichinho. Ah, ha, 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 ha. É o retiro. Ah, ele me deixa bater não. Boa! Pilon Masterius. Masterius. Um Pichinho. Ah, ha, ha, ha. De novo, só na voadora. Ah, miserável. Fazer voadora do Mega Drive. Ah, não dá pra jogar ele não? Votando do Mega Drive. Porque eu não tinha voz mais do Mega Drive. Safado. E aí, tô comendo ele. Mas é forte, mano. Não! Caraca, ele nem me deu um pilão, mas matou a senhora. Jogar com o Ono Xunii. Só na pernazinha do Xunii. Só na pernazinha do Xunii, só na pernazinha do Xunii. Ah, não acredito. Ele não deixa, mano. Comecei na voadora. Votadora grupo sub-zero. Votadora no meio da boca. Votando no meio da boca. vóu. Vão terá um rasteirinho. Carinho sub-zero. Votando no meio dos jogadores. Conseguiu jogar ele? Votando no meio da pernazinha, matou o helicóptero da Xunii, olha. Mastorius Toma, guardou Chama a pé Mas eu dou conta aqui, vem Só um pezinho na chuninha Caralho, trocando o samba lá Ah, ninguém conseguiu bater Ah, consegui Ainda peguei um bagulho ali Ih, olha a gilete Vambora Vambora O Draco Sub-Zero Desgraçado Malditos de meu pai Primeiro carrinho Sub-Zero Bonadinha Barreto Bonadinha Barreto Não gostei não Prefiro Boris Boris Casoy Pilão Pô, agora tá arrancando Pô, agora tá arrancando É o que o chefe arranca menos, pô É o gênio maluco Gênio maluco Boa doido Zeca, bolinho de carne Boa doido Zeca, bolinho de carne Boa doido Boa doido A da Globo Boa doido Boa doido Boa doido Boa doido Aí tu tá falando, a gente vai ter uma nova série no canal, em breve? Co-op com o tio John com penalidades. Vai ser o seguinte, vai ser a mesma coisa que essa daí. Só que é o seguinte, se fizer besteira, tipo assim, o amigo tá com pouco sangue, você tá com sangue cheio. E comer a comida que tá na tela, vai tomar na cacetada. Se jogar uma bomba e acertar o amigo, vai tomar na cacetada. É, vai tomar na cacetada igual no bozo, não. Vai ser algo parecido. Vai ser algo parecido. Só pra não ter tudo vindo de olho. Ou então aqueles martelos, né, igual do Chapolin. O martelinho de carnaval. Vai ter um monte de metal líquido aí, mano. Não vai jogar na cabeça do chão. Não pode. É, macetei então. Fica no macete, fica no macete. Na position ali. Uma jogadora na cara. Posição de peça. Pô, se eu vou até te cagar na mão aí, igual o 28, mano. É, pô. E esse maluco é igual o Shiva também. Chato igual. Esse vermelho é igual o Shiva também. É uma sopa de... Inspiração. Inspiração? Inspiração, né. Olha o chefe. Um monte de... Esse aí me lembra... Um canterogonismo. É. Esse aí me lembra o do Alien, né. Do Sigourney Weaver, né. Não parece com isso. No final, né. Luta com o Alien, um negócio desse, né. Como a Konami também fez o Alien, né. Acho que eles tiraram aí esses Sprites. Porra, aproveitaram o Sprite. To aproveitaram o Sprite. Até porque eu vou te levar o Pronto também. Poxa, gente. Boa. Caraca, eu quero... Swort e... Apac... Ah. Quando dói, quando dói. Arthur, quando um dole, hahaha! Vamos dançar o break ali, vamos dançar! Venha! Vem pro 2-Bot, vem pro 2-Bot! Isso! Boa noite! Boa noite! Pô, ia dar um pilão nele, cara! Caraca, ele bate no chão! Ele parou, né? Nada da pilão! Com o guia, mora mais! Caraca, é bom! Ele me bateu, mano! Até aí pra isso! É pago pra isso! Vou dançar o break, vou dançar! Vamos dançar, bicho! Seu fulano me paga aí pra isso! Vai dançar, vai dançar! Vai dançar, vai dançar! Vai dançar, vai dançar! Vai dançar, vai dançar! Pentei o cabelo! Pentei o cabelo! Qual peito que te penteia! Porra, mano! Não consegue mudar o mapa! O que é isso? Um shist! Você é só um shist! Você é só um shist! É um shist! Tô ficando cego! Cego nos olhos! Pelo que eu faço! Pelo que eu faço! Pelo que eu faço! O tempo passa! O que eu diria é o Lagreca! O tempo sai sozinho! Isso aí! É bonito! Isso aí seria a fase da praça? É! Igualzinho! A fase da praça do Final Fight! Central Park! Ah! É bola! É a Pimanga! A Pimanga! Tá lá em Pimanga, viu o texto do Power Ranger? Não! É maneirão! É mesmo? Esse é o King Phone! King Phone também vai ser bom? Power Ranger e Sabana, não sei o que! É! Seria dos criadores originais? É, mas é feito de série mesmo! É! É! Era uma piada aquele seriado lá! Tudo bem! Tem muita gente que gostava! Mas era meio piada! Dizem que o Boy era um japonês! Eu nunca vi um japonês! O Boy Ranger dizem que o japonês era melhor! É legal! É legal! É legal! É legal! Não tem um sate isso! Teve a época, né cara? Teve os bons e tem os morridos! O Jetman! E o Flashman! Changeman! Tudo igual! Power Ranger na verdade é um sucessor espiritual desse aí tudo! Sucessor espiritual? É! Na verdade foi o que sobrou! O último que sobrou! Que esta aí até hoje! Eu gostaria de ver um Ultraman feito seriamente por Hollywood. Você não viu esse filme não? Não. Eu gostei muito do Pacific Rim. Esses americanos não. Não os americanos. Os japoneses. Ali é novo. Eu sei não. Eu vi um, o que acontece com as gramas de anos 40, sei lá. Horrível. O Godzilla tá bom pra... É muito famoso. Lembro do desenho do Godzilla que era horrível americano. O Godzilla tinha o Godzook. Era horrível. Godzook. Era uma espécie de sobrinho do Godzilla, só que era pequenininho. Quantos inimigos, se eu juros? Tem dois empregos. É ele mesmo. Comercial do país. Eu quero ir pelos brancos. Será que não tá bom? Eu ajudaria com o mágico. Desgraçado, matou no burn. Uma pilão. Pilãozes. Ligaria com o GNS. O que é isso? Tá duvidando da masculinidade do cara? Vai dar um pilãozes. 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 Bicho do Thor. Morreu esse personagem. Morreu. Acho que nunca teve graça. Não tem nada. Não tem nada. É errado. Ele é melhor. Um arondo. Um arondo, um parinho. Será que é o pior em todo o mundo? O golpe de desespero é... Pior que ele é caviar. Não lembro desse não. É, um parinho mesmo. Não tem nada. 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 Só de helicóptero. Dá para pegar o amigo. Ele meteu a pancada. Para agarrar e ir na mão. Agora foi. Essa fase é igualzinha do Chopper Rage 3. Primeira fase do Chopper Rage 3. Poxa, você sabe? Caramba, é desgraçado. Chopper Rage 3 é muito bom. Poderíamos fazer uma personagem mesmo na mesma época. Mais poderíamos. A probabilidade é muito boa também. É sim, é verdade. Olha os cabeludos ali. O que estava prevista. O que estava prevista. Acabou que nunca saiu do patrão. O 4 ou o 3? O 4. O 4. É o primeiro pai que jogou. É. Por acaso é ele mesmo. Na verdade, era eles que estavam desenvolvendo o Chopper Rage 4. Não era nem a cega. Não. Marilho com o pai. Caraca. Juntou, mano. Os gordão. Bom de Deus. O banheiro eu lembro do Rijemaru. Lembro do que ele jogou daquele. A capa com a arca de cabinete. Caraca, horrível. Rijemaru. Não tem barulho. Não tem barulho. Não, não tem não. Parece um Popeye Criança. Caraca, que desgraçado. O que é isso? No fel? Ah, maluco por aqui. Não foi nada. Caraca, até ela. Como? Todo mundo. É o Queen. O Johnny Rotten. Muito igualzinho o Johnny Rotten. Não é o Johnny Rotten. Não, esse ai não. Parece o Johnny Rotten. Será que é o Johnny? Cadê esse ali? Será? Jogo podre. Caraca, sabe o que é punk tem que ser podre? Tem um punk? Mas o punk era isso, né? Nos anos 70. Até não toma punk? O negócio era revolta contra tudo. Sociedade. Revolta contra água. Família. Contra água também. Contra banho. É uma regra. É uma prisão. Tudo é prisão. Pô, pegador de troféu, mano. Você traiu o movimento. Troféu? Uma percinha. Era platinar também. Vamos esperar se o que está primeiro. Esperar sincronizar e ganha ela então. Morreram juntas também. Morreram juntas também. Eu pego o dinheirinho. Agora sim eu pego o dinheirinho. Eu pego o dinheirinho. Agora eu pego tudo. Mas eu pego tudo. Se você está pensando, eu estou pegando. O dinheirinho é o Johnny Rotten. Do Homer. Do Homer. Do Homer. Do Homer. É maluco. É maluco com o escudo, mano. Que deslata de lixo. Caraca. É o KKF. É o KKF. Caraca. Caraca ele. Caraca ele. A Hyper. Caraca. Ok. Caraca. Pega ele. Você vai pegar ele? Checkar ele. Caraca. Pan marvil. Johnny Heller. ava um pilão rodado aqui. Opak. Opa neném. Ele veio. Opa nervo. Vai entrar agora? Desaparece mano, parece que já está acertado em geral Toma! 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 Tira ele da minha mão! Tira ele da minha mão! Então mata agora! Mata agora! Mata agora! Mata agora! Agora é tudo contigo! Mata! Mata ele! Pronto! Eu já sei! O Ultimate! Falar o Ultimate que era os fatais do Ultimate! Tá chegando! Tá chegando! Ih! Última fase já? Tá chegando! Valeu! Valeu! Ontem eu tava jogando também os Valente Cowboy de Mumeza da Konami também Tipo Sunset Rider! Maneiro ele! Um Sunset Rider com boi! Baseado naquele desenho! Desenho era baseado no desenho! Desenho era baseado no desenho! Cara na verdade na época da Tartorgan Ninja tentou aparecer um monte de desenho seguindo a mesma lógica! De bichos mutantes aí! Meio humano! Meio humano! Pega a comida! Meta humano! É... Seles assim né! Humanoides né! Humanoides também! Cara ele bateu no trono! Bateu no trono! Desgraçado meu! Sim do Mario! O Mario! O Mario! O Mario! É o Mario! O Mario! O Mario! O Mario! O Mario! O Mario! Dois irmãos! Caraca! A gente teve um Sertaninha! Eu vou fazer uma dupla sertaneja Dupla sertaneja universitária Tava fugindo, o cara conseguiu partir Não gosto da zoia não Boa noite Boa noite Boa noite Caraca, acho que não deixou dar pilão no irmão dele não Boa noite 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.